Tecnologia, inovação, qualidade e variedade de produtos. Estas são as receitas de sucesso da Usquarna, que montou um stand onde as demonstrações é que chamam a atenção e cativam os visitantes. Você vai conhecer agora um pouco mais sobre os produtos Usquarna. Hoje nós trouxemos um mix de motosserras para mostrar desde o pequeno produtor até o grande produtor. Um grande diferencial dessa máquina que a gente está vendo vai ser aquela parte daquele corte realizado e o encaixe da madeira. Hoje a gente sabe que é uma atividade bastante complexa, tanto para o homem, para o produtor agrícola, quanto de repente para uma pessoa que faz um curral, um encaixe, aquele negócio de prego, aquele negócio acabou. Hoje com a própria máquina eu consigo fazer o encaixe de madeira com madeira. Em sopradores, hoje a gente sabe que com esse início da safra, colheita de soja que a gente está tendo, embora com toda a tecnologia das máquinas, se a velocidade não for compatível com a velocidade de deslocamento, parte dessa palha pode ser concentrada na máquina. Para evitar isso, auxiliando essa parte da colheitadeira, nós temos sopradores. Em relação aos pulverizadores, o que vocês têm de novidades? Pulverizadores hoje, nós sabemos que no mercado existem pulverizadores para 100, 200, 300 hectares. Nós trouxemos um equipamento ideal para uma área até de 2 a 3 hectares, ou então até fazer parte de bordeadura, onde você tem uma grande área, de repente você não vai colocar uma máquina daquela para fazer um pequeno espaço. Aí você permite fazer dois tipos de trabalho. Permite você lançar com essa parte do pulverizador, fazendo um jato atomizado, onde você vai fazer toda a concentração do produto, de uma forma costal, com um valor de investimento muito pequeno. E as roçadeiras aqui, os cortadores de grama, na verdade, tem automático, fica bem mais fácil e também deixa o gramado com uma qualidade bem melhor. O conforto hoje, na parte de se cortar grama, além de se deixar o jardim bonito, a gente busca três coisas. Conforto, parte operacional e buscar muito o que existe hoje na indústria automobilística. Nós sabemos que existem máquinas hoje com câmbios manuais, câmbios automáticos e máquinas automáticas com piloto automático. Jardim bonito, uma grama bem cortada. Você tem que estar no equipamento para aliar a beleza com a parte funcional da coisa. Tem equipamento para todas as linhas de trabalho, pesado, grande, propriedades pequenas, inclusive para quem tem horta. Vocês têm um equipamento que ajuda a mexer a terra, fazer o canteiro, fica bem bonito. Nós temos uma máquina para o pequeno produtor aqui que vai fazer o mesmo trabalho, é lógico, numa área limitada, para você ter uma base de 100 por 44, vai fazer isso em aproximadamente 45 minutos, com um valor de investimento inicial bem acessível, em condições de 10 pagamentos. Tanto para o produtor para fazer a horta, tanto para a pessoa que é o avicultor. Então se você tem lá uma cama de frango, você precisa virar aquela cama de frango, inclusive com as aves dentro, isso é permitido com o equipamento que a gente tem. Já está homologado e aprovado pelos principais integrados hoje do Conselho. Com tanta variedade, o homem do campo nunca fica desamparado. Achei excelente, umas máquinas boas. Até a gente tinha feito o teste, aquela de bater cascão lá, que o rapaz fez ali. Achei umas máquinas muito boas. Tem maquinários mais antigos que não tem essa facilidade. Aí eu achei interessante, motocerra, as demonstrações, né? Daí eu parei e falei, essa me interessou. Vale a pena apostar nessas máquinas e dessa marca? Com certeza, os quais ainda estão dominando o mercado, né? A gente tem que ter uma olhada. E aí A gente tem que ter uma olhada.